Estudantes de todo o país participaram de um concurso sobre educação na prevenção de drogas. Cartazes, músicas e monografias foram usados para incentivar na sociedade a reflexão e a discussão sobre o assunto. Na casa de Williams da Silva, que mora em Manaus, no Amazonas, a prevenção às drogas é assunto constante. Ele conta que sempre alerta os dois filhos de 8 e 12 anos sobre os riscos do consumo de entorpecentes. O diálogo é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Segundo, mostrar a verdade para eles. Ninguém pode esconder. Se você esconder a verdade dos seus filhos, quando ele fizer uma coisa errada, você não vai ter como corrigir, porque você não passou para ele a informação certa. Então, é assim que funciona. Orientar, mostrar a vida real, saber conversar justamente. A droga, hoje em dia, é o primeiro assunto numa família. Porque você vê, hoje em dia, a droga está espalhada em todo o planeta. Você tem que fazer o máximo possível que ele não chegue nos seus filhos, entendeu? O filho mais novo de seu Williams, William Felipe, foi um dos ganhadores do concurso nacional sobre educação na prevenção de drogas. O garoto foi o primeiro colocado da região norte na categoria Cartazes para alunos do terceiro ano do ensino fundamental. E conta que mensagem quis transmitir com o desenho que mostra crianças brincando num parque. A droga não presta. Tem crianças que já usam droga com oito anos, seis, sete. Na escola onde o William estuda, a prevenção ao uso de drogas faz parte de várias atividades. A gente tem um projeto na escola, já usando palestras, né? Juntar os pais, as crianças, mostrando para eles que a gente pode evitar. E através desse, trabalhando, conscientizando os pais, a família, a comunidade, a gente consegue sim. O concurso à educação na prevenção do uso de drogas premiou em cinco categorias 75 crianças e jovens de todo o país que receberam até seis mil reais. Esta importante ligação entre a cultura, a escola, a família, são ações absolutamente eficazes na ação de prevenção ao mundo das drogas, buscando uma sociedade cada vez com menos drogas e cada vez com menos violência.